Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e nesse vídeo de leituras do mês eu conto pra vocês tudo aquilo que eu li durante o mês de junho. Junho foi o mês do ano que eu menos li, aliás, foi o mês que eu menos li em muitos meses. Eu fiquei focada em planejar a ação Minha Vida Literária 5 anos, 15 mil, o que tá acontecendo pra vocês. Também porque eu decidi que eu vou fazer VEDA no mês que vem, então em agosto a gente vai ter vídeo todo dia. E aí tudo isso fez com que eu acabasse deixando as leituras um pouquinho de lado durante o mês de junho. Ao todo foram 5 leituras e eu vou mostrar todas elas pra vocês hoje. O primeiro livro que eu li no mês foi Talvez Um Dia da Colleen Hoover. Aqui a gente vai ter a história da Sidney e do Reed. A Sidney na mesma noite perdeu o lugar que ela morava, a melhor amiga e o namorado. Isso porque ela morava com a melhor amiga e a Sidney descobriu que essa melhor amiga e o namorado dela estavam traindo a Sidney. Ela acaba então indo morar com o Reed, que é o vizinho ali da frente dela, com quem algumas semanas ela já tava travando uma espécie de contato. Nessa que eles passaram a estabelecer esse contato, o Reed acabou descobrindo que a Sidney é uma ótima compositora de músicas. E ele como tá passando por um bloqueio criativo e precisa compor músicas, ele pede então que a Sidney ajude ele nesse processo. E em troca ele dá um lar pra ela morar até que ela arranje um outro lugar. Só que o problema é que surgem faíscas aí de atração entre os dois e o Reed tem namorada. Eu acabei me decepcionando com a leitura. O romance aqui não funcionou pra mim. Não tem jeito. Eu tenho uma barreira muito grande quando o assunto envolve traição aqui. O fato do Reed ter namorada e suger essas faíscas entre ele e a Sidney não dá, gente. Não me convenceu, não fez com que eu torcesse pelo casal. Eu entendi melhor o lado da Sidney do que o lado do Reed. Eu só fui realmente aceitar a história, aceitar e ainda assim com ressalvas, mas compreender um pouco melhor. Eu vou virar e falar, tá, ok. Quando a gente compreende melhor a dinâmica do relacionamento do Reed com a própria namorada. Mas ainda assim, não consigo achar essa história bonita por essa questão do relacionamento. Não é uma história de amor que eu viro e falo, ai que lindo e que eu super torci pelo casal. Mas o que eu gostei muito do livro é a relação que ele tem com a música. Então o livro todo, além dele ter uma trilha sonora própria e quem adquire o livro vai receber as instruções certinho de como fazer pra ouvir as músicas. E além desse fator, tem também a própria questão de como o Reed vai se portar com relação à música. O Reed, ele é surdo e os meios que ele tem pra conseguir criar as músicas, a forma como ele se relaciona com a música, com os sons. Isso eu achei muito incrível. As descrições que a Colleen faz são extremamente intensas. Nossa, são cenas lindas. Então, essa questão da música, pra mim, valeu o livro. Mas o relacionamento não dá. Tanto que eu nem chorei no livro, não consegui. O dramalhão todo tava acontecendo e eu tava tipo... Ok. Pedra de gelo mesmo, gente. Então, é muita novidade eu não chorar num livro da Colleen. Mas eu não chorei, não me emocionei com esse daqui. De qualquer maneira, por mais que eu tenha me decepcionado, a maior parte das pessoas ama esse livro. Então, se você tem curiosidade, não deixe de fazer a leitura. E aproveita que tem um exemplar dele sendo sorteado na promoção dos 5 anos do blog. Outro que eu li e que aqui eu me encantei totalmente foi A Bailarina Fantasma, da Socorra Se Olhe. Esse é o primeiro livro da série Anabella em 4 Atos. Esse livro já tinha sido publicado e agora ele ganhou essa nova edição pela seguinte. A informação dele ficou muito linda. É o próximo livro que é previsto pra ser lançado no segundo semestre desse ano. Então, vamos aguardar. Aqui a gente tem a história da Anabella. Ela mora sozinha com o pai, porque a mãe dela faleceu. E o pai dela é arquiteto. Quando ele descobre que ele conseguiu o projeto pra reformar o Teatro de Fortaleza, que é a cidade que eles vivem, acaba sendo uma notícia muito boa pra eles, porque era um trabalho que o pai dela queria muito. E a Anabella passa também a frequentar o teatro enquanto o pai dela tá trabalhando. E aí nessas visitas dela ali ao teatro, ela vê uma bailarina diferente dançando nos palcos. E ela descobre que essa bailarina é um fantasma. E aí a Anabella tanto vai tentar entender o que tá acontecendo, porque ela tá vendo aquela moça, quanto descobrir algumas histórias que estão por trás ali do teatro. E o livro, gente, é lindo. Como eu falei, ele é um livro infantil juvenil, então ele tem uma escrita direcionada já a esse público, que faz com que a leitura seja muito rápida, muito fluida, muito gostosa de você acompanhar. E a história, como eu disse, foi muito bem trabalhada pela Soco Racioli. Você tem aqui alguns saltos no tempo que deixam a história ainda mais completa, então faz a gente entender outras coisas ali, além ali da situação da Anabella. E a história é muito emocionante. O final, eu, nossa, eu me debulhei em lágrimas. E eu achei a leitura como um todo, então, muito encantadora. Eu recomendo demais pra vocês, não só pra quem tá na idade de ler o livro, mas quem já passou dela há muito tempo, tipo eu. Então, se você gosta, assim, de histórias encantadoras, gostosas de serem acompanhadas, essa aqui é uma excelente opção. Ele tá sendo sorteado no blog na promoção de 5 anos. Outro livro que eu li aqui dele, eu vou falar um pouco mais rápido, porque já tem vídeo falando só dele aqui no canal, foi Uma Pintada de Amor, meu primeiro tiquilite, da Kate Ford. Aqui a gente tem a história da Zoe, que vai participar de um reality show, desses programas de culinária e tal. E ela tem muito interesse no prêmio, porque ela quer construir o negócio próprio dela. Acontece que, durante essa competição, não só ela se apaixona por um dos jurados, como também ela parece estar sendo sabotada por uma das participantes lá. O livro, apesar de ele ser gostoso de acompanhar, ele não trouxe, assim, uma super história, não tem um grande desenvolvimento. A própria vida da Zoe a gente não conhece com tantos detalhes, porque a história fica praticamente centrada ali durante a competição. Então, como eu falei, apesar da leitura ser gostosa, eu acho que faltou um pouco de emoção, faltou um pouco de intensidade. Faltou a história ter-se mais. Ela nem é, assim, super engraçada, como ela também não tem esses rompantes de intensidade. É só uma história, assim, gostosa de você acompanhar. E que acaba te dando fome, porque fala muito de comida nela. Mais um Infanto Juvenil que eu li nesse mês foi Fuga da Biblioteca do Sr. Lemoncello. Aqui a gente tem a história do Caio Kille, que sempre viveu as sombras dos irmãos. O Caio, ele é viciado em jogos, então ele fica maluco quando ele descobre que está sendo construída uma nova biblioteca ali na cidade, e que durante a noite de inauguração, 12 crianças vão passar a noite lá dentro, e que vão ter diversos jogos e tal, porque essa biblioteca está sendo construída pelo Sr. Lemoncello, que é o maior inventor de jogos, o mais excêntrico, de quem o Caio é fã. E na noite de inauguração, o Sr. Lemoncello vai estar lá. Então é uma oportunidade que o Caio não pode perder. Ele fica super empolgado quando ele descobre que ele conseguiu e que ele vai passar a noite lá na biblioteca, só que quando eles passam a noite e acordam, eles descobrem que eles estão presos na biblioteca, e que pra conseguir sair delas, eles vão ter que seguir uma série de pistas, e porque na realidade eles estão jogando ali mais um jogo do Sr. Lemoncello, mas agora eles são as peças do tabuleiro. O livro é bastante gostoso, ele é bastante divertido, eu acho que o grande diferencial dele aqui é essa questão das pistas, dos mistérios, então a gente se vê tentando desvendar com os participantes, todas as pistas, pra compreender como eles vão sair de lá, sem contar que o livro é recheado de referências literárias, então como eles estão na minha biblioteca, tudo se desenvolve a partir dos livros, tem uma mensagem também muito importante com relação à importância de se ler, e enfim, foi um livro que eu achei muito gostosinho de acompanhar, que foi bastante divertido, que teve esse up por conta das pistas, e que eu recomendo muito pra vocês. O livro tem uma continuação, não sei se ela vai ser ou não publicada aqui no Brasil, de qualquer maneira, não é necessário continuar a leitura da série, esse aqui tem começo, meio e fim, então dá pra ler só ele se você quiser. E o último livro que eu li no mês foi Silêncio, da Richal Mead, que é um livro único, então a Richal Mead é conhecida pela Sagra Academia de Vampiros, que é uma série que eu gosto bastante, nesse aqui a gente tem a história da Faye, que mora num povoado no alto de uma montanha, esse povoado, ele é isolado, não tem como os habitantes saírem de lá, e esse povoado, ele é formado por pessoas surdas, elas já estão há várias gerações sem audição total, eles não sabem como, mas os antepassados, num dado momento, começaram a perder a audição, e agora, então, todo mundo no povoado é assim. Além de eles serem surdos, tem uma grande diferença social ali, então eles são divididos de acordo com as funções que eles exercem no povoado, os mineradores são aqueles, então, que vão extrair os minérios pra conseguir mandar lá pra baixo da montanha, num sistema que eles têm, e em troca eles receberem comida, então eles são os grandes encarregados de alimentarem o povoado, só que eles são vistos com maus olhos, porque eles são, pertencem a uma classe social mais inferior. A Faye, por outro lado, ela já pertence à classe social mais elevada, que ela é uma artesã. Acontece que tá faltando comida no povoado, as rações estão sendo cada vez mais fracionadas, isso porque os habitantes estão, além de surdos, passando a ficarem cegos também, isso tem prejudicado toda a atuação deles ali. E a Faye tá extremamente preocupada porque a irmã dela tá ficando cega também, e se ela fica cega, ela vai perder o posto que ela tem como aprendiz de artesã. Acontece que a Faye tem uma grande paixão, o amor da vida dela desde criança, que é um minerador e que eles não podem ter contato, então, por pertencerem a classes sociais diferentes. E quando ele decide que ele vai descer as montanhas pra tentar resolver esse problema, né, do racionamento de alimentos, a Faye decide que ela vai com ele, porque além de ela estar preocupada com a irmã de querer também resolver esse problema, ela tem um segredo, ela tá conseguindo ouvir. E se ela tá conseguindo ouvir, ela pode descer com ele e alertá-lo se tiver algum deslizamento de pedras e tal, que foi um dos motivos pelos quais os habitantes ficam isolados nesse povoado. Não tem como eles descerem a montanha sendo surdos. Eu gostei bastante da leitura. A Richelle Mead, ela tem uma escrita que é bastante intensa, então a gente tem aqui momentos com frases de impacto. A história toda também tem um romance que é bem forte aqui, então esse romance entre a Faye e o minerador. E essa atração entre eles é muito forte. É bonita ver a história dele sendo desenvolvida. E também eu gostei muito foi essa questão social que é trabalhada na história. Então eu gostei muito de como ela desenvolveu também a questão da surdeza aqui. Então a Faye quando começa a ouvir a maneira de como isso impacta, como isso foi descrito, como ela mostra a importância desse sentido, como ele nos afeta. Então eu gostei muito de todas essas descrições. Sem contar que a história aqui também tem todo um folclore. Esse folclore ele fica mais claro no final da história. Eu acho que tudo isso fez com que a leitura fosse não só envolvente, mas bem construída, bastante completa. A única coisa que eu fiquei meio assim com o pé atrás foi no final, que eu acho que ele acabou sendo meio idealizado demais. Tem alguns pontos aqui que eu acho que ela poderia ter desenvolvido de uma outra forma. Mas de uma maneira geral eu gostei bastante da leitura, gostei bastante da história, dos personagens, da escrita. Enfim, recomendo bastante pra vocês. Bom, se eu tiver que eleger a melhor leitura do mês dentre esses que eu li, a minha escolha vai pra Bailarina Fantasma, porque eu realmente gostei muito dele, como um todo da escrita, da história. Enfim, eu recomendo bastante o livro pra vocês. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e participar da ação Minha Vida Literária 5 Anos 15.000. Se você gostou do vídeo também, deixe seu curtir aqui pra ajudar na divulgação. Eu vou ficar muito grata por isso. Contem pra mim o que vocês leram durante o mês de junho, quais das minhas leituras vocês se interessaram, se vocês têm opiniões diferentes ou não. Enfim, contem pra mim tudo o que vocês acharam. Beijos a todos e até o próximo vídeo.